No vídeo de hoje eu vou mostrar todo um passo a passo da pintura desse para-choque dianteiro de um Creta Vai ser bem um passo a passo mesmo, aplicação de base poliéster, aplicação de verniz E eu vou mostrar em detalhes o resultado final Então para você que é robista, para você que está iniciando na área da pintura automotiva Para você que é um profissional da área ou até mesmo para vocês que curtem carro e querem saber como que é feito a repintura Fiquem comigo até o final que eu acredito que esse vídeo vai acabar de alguma forma ajudando vocês Fala tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo da série Em Busca da Pintura Perfeita A série que vai todas as quintas-feiras ao ar às 7 horas da noite Onde eu tento fazer uma pintura que realmente não precise fazer polimento Quando eu digo que não precisa fazer polimento é nem catar cisco É simplesmente pintar e montar e então entregar para o cliente Por que eu resolvi fazer essa série? Porque algumas pessoas acabam vendo a minha pintura ou a pintura de outros profissionais da área Que tem canal no YouTube e acham que realmente não precisa fazer polimento Então eu resolvi fazer essa série para mostrar para vocês que mesmo trabalhando em um ambiente totalmente controlado Cai um cisco ou outro Mas às vezes a gente realmente consegue fazer uma pintura que realmente não precisa fazer polimento Então eu resolvi mostrar aqui para vocês e tentar fazer essa pintura perfeita Essa pintura que não precise fazer polimento O vídeo de hoje é o vídeo do para-choque dianteiro desse Creta Já está aqui prontinho, isoladinho Só que o que falta? Falta eu fazer a limpeza, passar um desengraxante Colocar um macacão e vir com a primeira demão de tinta Mas antes de começar a pintar aqui, deixa eu me apresentar Eu sou o Wilson Oliveira, criador do canal Tropa da Pintura Automotiva Um canal onde tem o intuito de mostrar o meu dia a dia na Carlos Pintura Automotiva em Palhoça E consequentemente acaba saindo algumas dicas para vocês E toda a segunda-feira, 7 horas no canal, tem vídeo novo E agora também, toda quinta-feira, às 7 horas Agora sim, agora a gente vai começar a fazer a pintura desse para-choque E agora sim, agora a gente vai começar a pintura desse para-choque Bom Tropa, a primeira demão de tinta aplicada não foi tão molhada igual normalmente Eu aplico E agora a gente vai falar um pouquinho desse para-choque Esse para-choque entrou para a gente na segunda-feira Na verdade o carro entrou para a gente na segunda-feira Uma creta Foi feita toda a desmontagem do para-choque Só que eu não consegui mexer na segunda-feira Porque tinha outros carros que tinham ficado da semana passada para eu trabalhar Então fiz a preparação dos carros que ficaram da semana passada E consegui mexer nesse carro mesmo só na terça-feira Na terça-feira eu fiz toda a limpeza do para-choque usando um avap Para limpar bem esses cantos aqui Principalmente por trás também Onde tinha bastante sujeira, bastante barro Antes mesmo de fazer a aplicação de primer Para que fazer isso? Para me facilitar na hora que eu começar a fazer a preparação Então fiz todo o lixamento Esse para-choque aqui O lado esquerdo dele Quase não tinha defeito nenhum Era mais picado de pedra mesmo Por isso que eu acabei fechando ele todo no primer E o que eu fiz foi o seguinte Nesse canto aqui 220 Abri bem os micados Depois 320 Já no canto do lado direito Nessa extremidade do para-choque aqui Tinha uns arranhões um pouco maiores O que eu fiz? Roquetei bem Com uma lixa 150 Sem interface Inclusive o lado de lá 220 a 320 Também foi sem interface Depois 220 Nesse lado direito todo E depois 320 Para fazer a aplicação de primer Eu terminei o primer mais ou menos aqui assim Para não aplicar primer aqui E depois acabar tendo mais trabalho De nivelar o primer aqui Então como aqui não pegou primer Eu fiz o lixamento só com a 600 Antes de fazer a pintura Fiz a aplicação de primer E na quarta-feira Que é hoje Fiz todo o lixamento desse primer Para pintura Vou aplicar aqui a segunda de mão de tinta Depois eu falo para vocês Qual o setup que eu usei Para fazer o lixamento Para pintura Fiz todo o lixamento 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 Vamos lá. Bom tropa, está aí a segunda demão de tinta aplicada, um pouquinho mais úmida do que a primeira, porque eu busquei mais a cobertura aqui. E lembram que eu falei antes de fazer a aplicação da segunda demão de tinta, que eu ia explicar qual o setup que eu usei do lixamento do primer para pintura. Como esse para-choque era um para-choque que era original, tinha poucos detalhes para fazer, fiz todo um nivelamento aqui bem feito. Apliquei três demãos do primer full da Anjo, um primer 4 para 1 e fiz aquela aplicação um pouquinho mais carregada, esperando os intervalos de 10 minutos entre cada demão para ficar um acabamento bem liso. Na aplicação de primer desse para-choque parecia que eu estava invernizando. Justamente para na hora de eu fazer o lixamento para pintura, eu já entrar com uma lixa 400 ao invés de eu entrar com uma 320. Então eu usei um taquinho de sandália e fiz todo o lixamento. Foi muito rápido mesmo, com uma lixa 400, controle de lixamento, hot kit com interface e lixa 600. Para quem me acompanha lá no Instagram, os meus stories, o meu dia a dia, sabe que eu levei aí 35 minutos. Isso mesmo, tropa, 35 minutos para fazer a preparação desse para-choque aqui e depois disso, corrigi um detalhezinho ou outro. Fiz bem o lixamento da onde eu fiz o isolamento para não sujar de primer aqui e também para não ficar facão nenhum. Depois coloquei ele aqui dentro da cabine e agora vocês estão acompanhando comigo. Então eu vou esperar aqui o intervalo de 10 minutos também, passar o paninho, pega pó, aplicar a terceira demão de tinta e depois que eu aplicar a terceira demão de tinta, eu vou mostrar a pistola que eu usei. Para quem já acompanha o canal há mais tempo já sabe qual pistola que é, mas eu vou mostrar a pistola e falar também quais configurações que eu usei para aplicação de base poliéster. Bom, tropa, tá aí vocês viram minha terceira demão de tinta. E última demão de tinta, um pouquinho mais distante, semiúmido. E eu agora vou mostrar para vocês, para quem não conhece ainda, pistola DV1 da Devilbis, combi com 1.3. Usei 1.2 bar de pressão que dá uma média de 17 PSI. O leque, ó, eu abri ele todo e voltei, ó, só um pouquinho. Eu gosto de fazer isso quando é para-choque, principalmente. E a agulha, duas voltas e meia. E essa pistola serve tanto para aplicação de base poliéster como para aplicação de verniz. Inclusive, eu vou usar ela hoje para fazer a aplicação de verniz. Então já se passaram aqui 10 minutos, já passei o pano pega pó, já conferi com a lâmpada. Agora a gente vai vir para a primeira demão de verniz. Então já se passaram aqui. Então já se passaram aqui. Bom, tropa, está aí. Primeira demão de verniz aplicada. Já foi abrindo bem o brilho. A princípio aqui na primeira demão não caiu sujeira nenhuma, fazendo bem os detalhes aqui também. E agora eu vou esperar um intervalo de 10 minutos. Vim com a segunda demão de verniz. Estola que eu usei e falei para vocês que ia ser a mesma. Regulagem, 1.2 barra de pressão, duas voltas da agulha, leque toda aberta e voltei um pouco, igual eu fiz com a aplicação de tinta. E o verniz, verniz de sempre, verniz HS da Anjo, diluído em 10%. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Então tropa, finalizei aqui mais um vídeo da série em busca da pintura perfeita. Esse é o terceiro episódio. Olhando de longe assim, olha que coisa mais linda. Realmente não precisa fazer polimento. E aí, o que vocês acham? Precisa fazer polimento? Olhando de longe a 100 por hora, vixi, só montar e entregar para o cliente. Mas olhando de perto, realmente, mais uma pinturinha que eu não consegui fazer para só montar e entregar para o cliente. Caiu uma sujeirinha só. Vocês estão vendo aqui, olha. Só essa sujeira que caiu. Mas tem mais um detalhe. Eu dei uma escorrida. Uma escorrida que não está mais aí no para-choque. E essa escorrida foi no canto do lado esquerdo aqui. Foi bem nessa extremidade. Então como eu estava bem aqui embaixo, eu carreguei um pouquinho demais. Dá uma olhadinha ali. Olha a gotinha dele ali. Depois eu tenho que passar um estilete. Mas pelo menos o escorrido não ficou aqui na peça. Diz aí, tropa. O que vocês acharam dessa pintura? Caiu uma sujeirinha só? Então é uma pintura perfeita, Wilson. Não, pintura perfeita para mim. A pintura que eu quero mostrar ainda para vocês. É aquela pintura que não precisa catar cisco nenhum. Que seja só montar e entregar para o cliente. Então espero que vocês tenham gostado. Quero deixar aqueles recados de sempre. Aqui embaixo links para grupos no WhatsApp, Facebook, Telegram e também meu Instagram. Link da WK Shop é onde está rolando o cupom de desconto. Em qualquer pistola da Devilbis, no filtro de ar, HAR680 também da Devilbis. Nos Snapflow, que são aqueles copos transparentes. E no macacão de pintura. É só escolher um desses produtos. E na hora de finalizar a compra, usar o cupom de desconto DVB. E aqui embaixo o link da Sonoda Ar Comprimido. Para você que está precisando de uma secadora para a sua linha de ar. Está tendo problemas com contaminação na sua linha de ar. Vou deixar o link aqui embaixo do meu WhatsApp. Vai estar Sonoda, mas vocês cairão direto no meu WhatsApp. Eu vou trocar uma ideia com vocês. Vou passar o contato do Fabrício. E ele vai ajudar vocês a escolherem a secadora ideal para vocês. E na hora de finalizar a compra, é só usar o cupom de desconto TROPA10. Valeu Tropa! Tamo junto e um abraço! TROPA10. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma